Na cidade de Peçanha, militares da PM participaram de um treinamento que simulou ataques a agências bancárias. Modalidade de crime que acontece em cidades onde geralmente o número de habitantes e o do efetivo policial são menores. O procedimento treina os policiais para agir em casos de grupos criminosos que cometem os crimes do novo cangaço, atacarem agências bancárias de cidades do interior. O comando da Polícia Militar ressalta que o treinamento é preventivo e que os militares são preparados para atender este tipo de ocorrência. O treinamento tem um teor também de prevenção, haja visto que os nossos policiais militares mostrando para a comunidade, mostrando até para as pessoas mais intencionadas que nós estamos prontos, estamos preparados para atender este tipo de ocorrência. Então é um treinamento bastante importante, é bom frisar que ele é feito em vários municípios do batalhão. A Peçanha foi abrilhantada por esse treinamento bastante produtivo para todos nós. A preparação deve ser realizada com o máximo de realidade, por isso barulhos de explosivos, sirenes e disparos de festim podem ser ouvidos. Aproximar o máximo da ocorrência mesmo. Então a gente utiliza, a gente teve esse carinho de avisar para o município que a gente ia fazer este treinamento, que algumas pessoas puderam observar, que a gente utiliza fogos de artifício como explosão mesmo e a adrenalina dos próprios policiais militares na hora da abordagem. Tem os atores que apresentam armados, que vão fazer a explosão do caixa eletrônico. Então é bastante, é até bacana da gente poder fazer este treinamento. Ainda segundo a PM, os crimes do novo cangaço tiveram queda de cerca de 90%. Os militares informaram que o armamento utilizado no treinamento não leva perigo aos moradores e que devido à simulação, algumas ruas serão momentaneamente interditadas.